O Elton Ayrton, como é que você recebe essa homenagem da Câmara pelo seu trabalho voluntário em Dayatuba? Eu acho que, olá pessoal do Portal Drops, eu acho que é muito emocionante, né? Eu já cheguei aqui recebendo esse momento aqui da Chiara. Eu acho que a gente não tem o tamanho e a proporção de quanto a gente influencia na vida das pessoas. E hoje receber essa homenagem aqui, na minha cidade, onde eu faço isso há muito tempo, né? Essa semana que passou, eu recebi um troféu muito importante no estado de São Paulo, através da da Folha, que é um troféu meu. E hoje estar aqui, né? Sendo mencionado, recebendo esse prêmio, ter esse carinho que eu acho que é o mais importante de todos. Eu acho que não tem preço que pague, sabe? Como que é o seu trabalho? Conta pra gente. O meu trabalho, ele é um trabalho que ele é totalmente voluntariado, onde eu faço a interpretação da construída do Dermínio, pelo estado de São Paulo, através do mundo também. Agora, né, infelizmente com essa triste perda que nós tivemos em São Paulo e Gustavo, já venho fazendo isso há 13 anos, então, ele já estava vivo, não é agora pra se promover. E toda a minha bilheteria é 100% em causas sociais, então, a gente já vem ajudando o orfanato, né? Já vem ajudando o hospital do câncer, em barrigos. E eu tenho muita gratidão por isso, em fazer o meu trabalho, em ser divertido, em ações e em pessoas que precisam da nossa ajuda. Parabéns! Muito obrigada! Obrigada!